O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo Paulinho Rocha, música com bom gosto, para o seu evento ficar ainda melhor Paulinho Rocha é romantismo Paulinho Rocha é diversão Paulinho Rocha é recordar Paulinho Rocha, música com bom gosto, para o seu evento ficar ainda melhor É uma loucura, é um mal sem cura, amar você Amar você Amar você Amar você Amar você